Uma tendência que é usada em marketing e que também vai ser cada vez mais adotada na área de comunicação empresarial é o marketing por meio de influenciadores, mas uma questão relacionada com o que a gente falou na tendência anterior tem a ver justamente com o caráter desses influenciadores que as organizações vão buscar para sua comunicação empresarial. As organizações vão fugir desses influenciadores que têm discursos feministas ou mesmo imitadores de focas, por exemplo. As empresas vão fugir disso para não contaminar suas marcas com esse tipo de gente. Uma tendência significativa é você buscar influenciadores para fortalecer sua marca ou mesmo para fazer processos de comunicação com fornecedores, com representantes de vendas ou com empregados por meio de influenciadores, realmente influenciadores, neutros, que não entrem em ideologias questionáveis, que corrompem a marca, comprometem a marca para o público mais abrangente. Um influenciador que eu gosto muito é o Rafael Black, que faz vídeos na área de tecnologia de informação, testando produtos, testando serviço, orientando as pessoas a resolverem pequenos problemas em suas atividades como gravação de vídeos, gravação de áudios e outras ações. O Rafael Black é muito direto, objetivo. Ele não entra em território de ideologias questionáveis. Ele não fica imitando foca, ele não pinta o cabelo de vermelho, até porque ele é como eu, não tem cabelo, mas é um influenciador direto, objetivo, que vai ser o tipo de pessoa cada vez mais usada pelas organizações para difundir ações de comunicação com fornecedores, representantes de vendas, com empregados. Presta atenção nisso, porque é uma tendência significativa para o futuro. Legenda Adriana Zanotto